Se o seu prazer é saborear cada gota de uísque, como se fosse um tesouro envelhecido, então você está no lugar certo. Nesse vídeo, nós selecionamos as opções mais elegantes e funcionais que vão fazer o seu momento de degustação uma verdadeira obra de arte. E antes de conhecermos o top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando o nosso guia pelo quinto lugar, nós apresentamos a House Concept. Para quem deseja um copo de uísque bom e barato, essa é a melhor opção. Feito de cristal ecológico com titânio, esse utensílio é a combinação perfeita de brilho e transparência, proporcionando uma experiência única para apreciar a sua bebida favorita. Seja uísque ou outra bebida especial, os diversos formatos deste copo se adaptam a cada ocasião. Com ele, você terá elegância e praticidade em um só produto. O copo é vendido entre R$ 35 a R$ 47,00 e o link de compra mais barato e seguro está na descrição. Seguindo para o quarto lugar, nós trouxemos a Dome de Long Shot. Se você procura por um copo de caveira para uísque, esse é o melhor modelo. Feito com vidro borosilicato resistente, este copo possui uma capacidade de 150 ml, sendo ideal para as suas bebidas favoritas. Mas o que realmente faz dele uma escolha única é o crânio humano na camada interna, que adiciona um toque sombrio e fascinante a cada shot. Além disso, a sua capacidade dobrada em relação aos copos de shot tradicionais permite aproveitar mais cada gole, seja para bebidas quentes ou frias, mantendo a temperatura ideal, graças à distância entre as camadas que conservam o calor longe das mãos. O modelo é vendido entre R$ 52 a R$ 73,00. Para o terceiro lugar, nós temos a Glencairne Glass. Se você está em busca de um copo de cristal para uísque, essa é a melhor opção. Sua forma única derivada dos tradicionais copos de narizes e degustação utilizados para especialistas ao redor do mundo, foi cuidadosamente desenvolvida para realçar o prazer dos maltes simples e misturas envelhecidas. A boca afunilada permite um fácil e agradável momento de degustação, ao mesmo tempo em que captura o buquê essencial da bebida. A ampla tigela do copo proporciona uma apreciação completa da cor do uísque, revelando toda a sua riqueza visual. Além disso, a sua base sólida foi projetada para encaixar perfeitamente nas mãos, garantindo o manuseio confortável. Se você é um verdadeiro apreciador de uísque, ele é o acessório perfeito para aprimorar as suas experiências de degustação. O produto é vendido entre R$ 156,00 a R$ 198,00. E o link de compra com o menor preço está na descrição. Em segundo lugar, nós temos a Nadir Rocks. Mas o que você deseja é um conjunto de copos para uísque com 6 unidades, esse é o ideal. Seja para presentear alguém especial ou para compor sua coleção pessoal, este conjunto é a escolha ideal para quem busca a união perfeita entre beleza e funcionalidade. Os copos são feitos com vidro de alta resistência, qualidade e durabilidade, que é o complemento perfeito para as suas celebrações e momentos de apreciação. Com um design exclusivo e requintado, eles trazem elegância à sua mesa e enriquecem a experiência de degustação de uísque. O utensílio é vendido entre R$ 94,00 a R$ 117,00. Agora em primeiríssimo lugar, nós apresentamos a Whisky Prime. Para quem procura por uma taça para uísque, essa é a opção perfeita. Se você é um entusiasta de uísque ou deseja presentear alguém especial, este utensílio é a escolha definitiva. Seu design único e elegante foi cuidadosamente criado para aprimorar o prazer de apreciar malte simples e misturas envelhecidas. Com a boca afunilada, a facilidade de beber se torna incomparável, superando os tradicionais copos de nariz. Além disso, a tigela larga permite que você aprecie plenamente a rica cor do uísque, tornando cada gole uma experiência visual fascinante. A sua base sólida foi projetada para encaixar perfeitamente em suas mãos, garantindo um manuseio confortável. O kit com duas taças é vendido entre R$198,00 a R$223,00. Mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual desses copos você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um copo de uísque. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!